Olá pessoal, como vocês estão? Então, relembrando a aula anterior, iremos trabalhar o tema Olimpíadas. Nós já sabemos que é um grande evento esportivo, com várias modalidades diferentes. E vamos trabalhar o halterofilismo. Alguém aí conhece essa modalidade? Essa modalidade teve início com os povos primitivos, onde levantavam pesos para demonstrar vigor, poder e energia. Na Grécia, utilizavam o halterofilismo para treinamento de atletas de natação e atletismo. O halterofilismo compõe as Olimpíadas desde 1896, na edição de Atenas. Porém, as mulheres entraram na disputa apenas na edição de 2000, em Sidney. No halterofilismo, existem duas modalidades para competição. O arranque e o arremesso. No arranque, o atleta deve realizar apenas um movimento contínuo para levar o peso do chão até acima da cabeça. Na modalidade arremesso, o atleta tem que levantar o peso até a altura do peito, fazer uma pausa até a finalização, levantando acima da cabeça. O objetivo das provas de halterofilismo é ver qual atleta levanta mais peso, para assim decidir quem será o campeão. E não podemos esquecer, existem movimentos corretos para que o atleta não se machuque. Muito legal, né? E o que acham de aprendermos algum desses movimentos? Antes de começarmos, chame um adulto para te ajudar a achar um local e organizar os materiais que vamos precisar. Vamos utilizar um cabo de vassoura, duas garrafas PET e uma fita adesiva. Vamos encher as duas garrafas PET com água até a metade e deixar bem tampadas. Após isso, vamos prender com fita adesiva uma em cada ponta do cabo de vassoura. Excelente! Após terminarmos de montar o nosso peso, vamos iniciar a nossa atividade? Primeiro, posicione o peso no chão, à frente do seu corpo. Vamos agachar e segurar o peso com a palma da mão voltada para o chão. Então, levantaremos o peso até a altura do quadril, com os braços sempre estendidos. Ah, não se esqueçam de que a força para levantar vem das nossas pernas e de sempre manter o peso perto do nosso corpo. Após isso, vamos trazer o peso até a altura do peito, erguendo ele sempre para a frente. Por último, levantaremos o peso acima da cabeça, com os braços estendidos por completo. O que acham de fazermos os dois movimentos juntos? Vocês conseguem? Conseguiram fazer os movimentos corretamente? Eu espero que sim! Por hoje é só! Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau!